Olha gente, amanhã nós temos um desafio pra você, primeiro tem que chegar às 7 horas É no centro da cidade, entre o Banco Itaú e o Banco Safra Sabe aquela escadaria do fundo do antigo Colégio Guido? Pois é, tropa de mulheres de elite vão lá lançar um grande desafio, cara Vai ser um barato, você não pode perder, viu? Esporte Campeão, oferecimento SESI, pelo futuro do trabalho Faça já o nosso vestibular online e vencer o MJ Santa Juliana, a que melhor qualifica E arte-cores, impressão digital